E aí Saudações pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chrome Squad Hoje vamos continuar no episódio 1 da sexta temporada Ah é claro que eu vou caramba tem muito dinheiro cara eu sempre tô pegando dinheiro né então deixa eu ver aqui o que que tem Ah 5 mil de audícias inicial por episódio caraca ah por que não né Nossa não muito obrigado esse aqui vai me dar menos 3.500 que isso E aí e agora deixa eu ver uma coisa os atores aqui só a roupa deles certo então roupa a loja E aí e aí e beleza agora todos eles estão com armas especiais e armaduras especiais né uma proposta olá amantes de cartões e papelões eu sou o dono do que night and paint of and cardboard é pessoal esse que nada só pena O que você tá vendendo paper na verdade é um outro jogo da produtora Behold tá que é brasileiro tá inspirado pela Sorceres of the East Coast papelões e papelão Tenho sido eleito segundo colocado pela sociedade secreta dos administradores admiradores de papelão Nós estamos maravilhados pela exibição do seriado Chrome Squad Você estaria interessado em ser um dos membros do nosso culto ao papelão Para fazer parte posso apenas pagar uma coteia única de 32 dólares Para ter acesso e vocês ganharam um pacotão de diversos papelões e cartões surtidos A cada três meses até o resto das suas vidas Todos os membros que eu sou do papelão é só Seja bem-vindo logo logo essa caixa nossa caixa preta de papelão estará na sua residência empresa Ela estará completa com caixas do jeito que prometemos Tá bom né Deixa eu ver uma coisa aqui Eu tô usando esse né Ah eu não posso ainda que eu preciso de papelão Hum Esse aqui seria interessante fazer Esse aqui já tá no máximo O problema é eu consigo Ter esse papelão Eu preciso de metal Eu preciso de caixa Eu preciso de papelão Ah o que dá para fazer É que agora que eu tenho uma boa Ah Dá para arriscar esse aqui ó Aí ótimo Uh Maravilha Beleza Já ganhei dois Já dá para deixar o mega do carro né Vamos ver Ah Não Eu quero chance de acerto Criar Ah Esse aqui eu vou criar vida Agora falta só a cabeça Eu ainda Eu ainda consigo Eu ainda consigo Comprar mais um e tentar arriscar vir uma Um material ali Lígido daqui Beleza Um mais um Ah Eu tenho bastante dinheiro Aí ótimo Beleza Fechou Pronto Agora então Mega Estado Tá louco Beleza Agora vamos para o episódio Na Rec Ahm O que você fez com o Lorde Gaga Agora o Chrome Squad está na na viva E precisamos encontrar Lorde Gaga e detê-lo Agora não tem mais volta Execute oito ataques em conjunto e hot monstro chefe com ataque finalizador Chrome Squad entrou na sala escura com uma bola gigante no meio Ninguém conseguirá prever o que aconteceria Ninguém conseguia prever né De agora em diante De agora em diante Mas tudo o que queria é encontrar o Lorde Gaga Olha que legal Nós estamos aqui para prendê-lo Lorde Gaga Pela autoridade dos xerifes do universo A bola gigante começou a fazer um som estalante Sei que você está aí Lorde Gaga Vem até aqui A bola gigante instalou novamente e Lorde Gaga saiu de sua câmera secreta e então ligou a luz da sala Olha só Olha só Vocês realmente conseguiram chegar Até aqui Chegar aqui afinal Agora Agora aqui estão Com os nervos da flor da pele Destruindo nosso hogar com essa torre de TV horrível E ainda trouxeram um dos xerifes do universo com você Por sinal boa noite oficial da justiça E que mal pergunte a vocês o que acham que vão fazer agora Por todos os seus crimes contra a terra Você está preso Lorde Gaga Mas por favor Não corra como covarde Caso você não se entregue à justiça Olha Sinto uniformar Mas minha nave e minhas regras Eu me recuso a ser preso aqui Eu espero que não se arrependa de ter me chamado Vocês pediram por isso Vou derrotar todos vocês E vocês vão ficar a deriva do espaço Para sempre Veremos se é isso mesmo que vai acontecer Lorde Gaga Na terceira vez não tem erro Oxi É um ferro Aqui estamos de novo para de servir Lorde Gaga Olha que da hora a música Tá deixa eu ver uma coisa Ok É para realizar ataque em conjunto Então vamos lá Beleza Ah Putz eu não vou chegar eu não acredito Não Dá para fazer aqui Isso ele ataca também Ah não Ah não Putz Fraco Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui E vou vim atacar aqui Tom Tom Deixa eu matar ela primeiro né Porque ela dá Porra Porque ela dá chave em vinho Ah não É um ferro de passagem Bola de tux Bola de tux Porra Vamos ver Tá Acho que nessa agora eu consigo matar ela a blusa bola de tudo isso não caraca beleza né pelo menos agora ela vai morrer eu acho que agora foi beleza a agora eu tenho que matar o outro deixa eu ver uma coisa o jet precisa vir aqui né e é você que tá com pouca vida e aí e aí e aí e aí eu vejo aqui e aí e aí eu chamo ele agora eu chamo o time e agora eu busco caramba um vermelho é foda foda mesmo e agora tá todo mundo junto ele vai mais para longe a beleza ele não tem nenhum problema agora deixa eu ver uma coisa a eu vou ter que colocar um aqui para eles chegarem lá no canto tô vendo um bom espaço beleza e só pode aqui não acho que eu não consigo com o laço e eu venho aqui bem isso e a eu não consigo atacar tá e aí e com o rei de razão consigo atacar de longe e aí ah ela também ataca de longe puta aí sim hein imaginei que ela ia fazer isso mesmo claro que a chance de não não poder mais beleza conseguimos é ótimo o gaga já tá aqui e é eu não vou atacar com o finalizador aí né que senão vou perder audiência e isso é tudo balanceado que nada a ver não parece tão difícil mas será que a última batalha e se for com certeza vai ficar mais difícil com certeza que dói tá agora vou pensar um pouco e deixa eu ver o laço e igual eu preciso de dois para frente agora eu faço isso de novo beleza agora eu buffo eles beleza eu vou e uso cooperação não não posso ah peraí sério que eles vão atacaram cara e eu vou olha dele ele tá tonto agora e tá deixando uma coisa o azul tá contado beleza o azul precisa de você aqui e aqui todos eles vão usar ótimo e executivo tá tá com esse conjunto que me esquecido a beleza não precisa recuperar a vida então e voltem a vida para me servir cara o que que Deixa eu ver o bacto Ahm... Ahm... Tá. Ele tá estonteado aí? Não. Deixa eu usar o grito de coragem pra procura também. NERDICE SUPREMA ATIVADA. Oxi! Ai... Hum... Bate no amarelo não. Eu sei que eu posso reviver, mas não tô a fim de... De perder um. Vem aqui. Beleza. Vamos acabar logo com isso. Aliás... Só pra garantir, né? E acabou. Será que essa batalha final? Stop running. Pare de correr. Execute oito ataques em conjunto. Derroda ela. Beleza. Grrr... Volte já aqui, Lord Gaga. Você está preso. É... Não dá pra ver o que tá escrito. Não dá pra ver o que tá escrito. Ah... Preciso trocar minhas roupas para que eu possa oferecer a vocês entretenimento de verdade. Ops... A porta se fechou e acho que vocês não vão conseguir me seguir até a próxima sala. Ah... Esqueci de dizer pra vocês, mas... Essa sala que estão é uma câmara de gás. Lord Gaga. Estou chamando o reforço. Você não sairá leso dessa. Isso é o que veremos. Me desculpe-me. Não. É me desculpe-me. É fogo, né? Chrome Squad. Divirtam-se. Abraços e beijinhos. Câmara de gás. Isso é muito baixo até mesmo para alguém como Lord Gaga. Sentiram o cheiro? O gás está vindo pelo sistema de ventilação. Opa. O que é isso aí? Ah... Ah, não li. Puta. A sério, cara? Ih, eu vou ter tanto tempo para derrotar eles. Com certeza. Ah, não. Mais bons para deixar essa situação ainda mais difícil. Certo. Precisamos fazer algo rápido. Ou então entraremos em sérios problemas. Aquela porta de metal é a única maneira de conseguir ir atrás do Lord Gaga. Mas precisamos lidar com esses monstros primeiro. Senão não conseguiríamos destruir o portão. Partiu, Guider. Adoro quando a solução envolve baterimentos. Porra, velho. Nós não deixaríamos vocês quebrar aquela porta assim tão facilmente. Ah, para ter certeza que vocês não quebrariam essa porta de metal, eu a reforcei antes mesmo da visita de vocês. Tchau, tchau, fofuras. Estou assistindo vocês falharem. Temos que focar o nosso objetivo, Chrome Squad. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Os times são as boas, não know? Tem que focar o nosso objetivo. Tchau. Tchau, tchau. Opo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí dá um giro rotatório Aqui Ótimo Ah tá É porque ele havia chamado né Beleza Foda vai ser esse Rinotank É essa aqui Realmente vai ser difícil Vai ser muito monstro Pra lidar Eu vou ter que jogar eles lá na frente Bom 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 Deixa eu pegar a ringeira amarela aqui A ringeira azul vem aqui Já dá um pau em todo mundo Ótimo A ringeira preta vem aqui Tomara que bata na adjacente Não bateu Tudo bem Tá Agora vem aqui a ringeira rosa Beleza Agora vou pedir para ele Ajudar A ranger amarela Tá Agora eu vou invocar mais monstros Ai Ixi Eu ganhei algum debuff Tá Eu preciso matar mais de 3 Por rodada Pra poder Como é que eu posso dizer Pra poder ter um alt Bem melhor Que bom Acho que aqui eu consigo matar 3 já Não Vem aqui rosa Puta Ela tá Estoteada Vem aqui Vem Eu vou chamar eles Eu vou chamar eles na próxima rodada Aí a gente já Destrói o portal Eu já uso grito de coragem Aumento o ataque deles E pronto Aí para de spawnar os monstros Porra quanto healer Se der tudo certo Acho que eu consigo matar todos O que que é isso aqui Ah tá Não Só na próxima então Beleza Grito de coragem Caraca Já curei tudo Tá Vamos lá Vamos ver Eu vou tentar matar Não Quem é que consegue matar Aqui Não Teria que matar Esse aqui Esse aqui Para ranger preto Vim aqui E conseguir fazer Ela consegue chegar aqui Pelo menos Não Não consegue né Então vem aqui Gaiden Morre mais um Beleza Eu não acho Se não vai conseguir Aí conseguiu Ótimo Pronto Agora é só limpar Toma É o problema São esses aqui Que eles são mais tanques O Tarta Tanque Beleza A ranger azul Putz Não vai pegar Todo mundo Tá Beleza Pelo menos Já pega dois Os outros ali Eu me venho Eu acho que matou Ótimo 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 Deixa eu colocar Ae Beleza Também muito bem Beleza O próximo A gente já bata Os dois E vai lá Para a porta De meta Isso Pode vir Cara você Vem aqui É GG É Não foi tão difícil Não Beleza Ganhamos Nós conseguimos Agora deixem aquela porta comigo O que você está planejando fazer? O Lorde Gaga até falou que a porta foi reforçada Qual o seu plano, Gaider? Confirme, sou engenheiro Deixe-me carregar isso por um segundo Estou 100% agora, chegou a hora Espada Laser da Justiça Caraca Pronto Nossa Vamos, temos que pegar o Lorde Gaga antes que ele escape novamente O gás então começou a se dissipar pela nave espacial Vamos sair daqui o mais rápido possível Vamos, Scar Essa é uma sala perigosa Parece que o gás se dissipou mais ainda Há uma concentração mortal por aqui Me desculpe, estava um pouco sem ar Nossa Essa passou perto Eu acho que é o final mesmo O que é esse lugar? Essa deve ser a sala do Lorde Gaga Apesar de outra parecer bem mais Meus sensores estão captando alguma coisa muito estranha Eita porra Errado, Indy Passou longe Você não é o Lorde Gaga Gaga é só um dos meus subordinados O trabalho dele era destruir a raça humana Tem outros subordinados também Um para cada planeta dessa galáxia O que? Mas aparentemente a sua cultura pop Estragou completamente Gaga, como você pode explicar sua falha mais uma vez? Ao invés de destruir a raça humana Você os trouxe para a minha nave? Ele é o mestre do universo Procurado em toda a galáxia E agora tenho até um dos xerifes do universo Farejando minhas costas também Mil desculpas, mestre do universo Vou resolver esse problema agora E tirar esses vermes daqui Não se preocupe Minha malevolência Você sabe que eu utilizo minhas armas apenas uma vez Você teve sua chance Eu sou o vilão ex, o mestre do universo Careca Caraca Eu sou o vilão ex, o mestre do universo O que foi isso? Isso será listado como um crime a mais nas suas costas Ele destruiu o Lorde Gaga? Não espere em piedade desse ser Ele é o vilão mais perigoso do universo Incontáveis mundos já se curvaram diante de um do meu poder E a terra será a próxima Não esqueçam o motivo de estarmos lutando aqui, Chrome Squad Fracotes, tome o lance Não liguei meu escudo Tomara que Garivan e Chavan chegue logo Ele é muito forte Patético Eu devo resistir e lutar Prepara O que? Mais intrusos? Parece que a cavalaria chegou bem a tempo Garivan Chavan Fico feliz em ver os meus amigos É sempre legal entrar em um grupo amigável Apesar de ter sido muito rude da parte do vilão ex Não termos convidado Todos os jérifes do universo reunidos Não é possível Mas agora vocês já estão atrasados demais Mesmo vocês três juntos não são capazes de me derrotar Isso nós veremos Garivan Pronto para ajudar o Chrome Squad numa ameaça da galáxia? Chavan Pronto para ajudar o Chrome Squad a te chutar de volta para onde veio Nós somos os jérifes do universo Os heróis de Mitril Que você sempre quis ser quando criança Não me importa Welcome to die Hã? Essa piada de novo Ainda mais em inglês O time de localização vai achar que tá errado Pare com isso Que bosta Como ousa Essas foram suas últimas palavras Besta Não Você é besta aqui Nós não vamos resistir Enquanto nós conseguirmos respirar Vamos lutar pela terra E por tudo que é certo Amizade é a nossa força A música Suporte do Chrome Squad Sabedoria para fazer o que é certo Geek do Chrome Squad Vontade indestrutível Vontade indestrutível Assalto do Chrome Squad Transmissão na velocidade da luz Batedor do Chrome Squad A força de acreditar Líder do Chrome Squad E assim formamos o Chrome Squad Isso foi incrível Todas as partículas combinadas É hora de Paracanalização acontecer Será que o Chrome Squad E eles do universo Conseguiram salvar o mundo? Derrote o monstir Com ataque finalizador Beleza Como é que agora Eu chego ali em cima? Então vamos lá Agora é pra valer Vai durar mesmo Então vamos lá Eu vou deixar cada um em cada canto Tá? Então vou só me posicionar E já volto aí pra você Só um momento Pessoal Vamos lá O que aconteceu? A primeira vez da batalha Eu cortei Provavelmente eu cortei Em bastante parte Porque Porque assim A estratégia aqui É que ficou aparecendo Uma porrada de inimigo Em todos os cantos Do mapa E o problema é que Toda vez que você corre Atrás dele Ele sobe Certo? Então O esquema é Deixar cada um Em um canto Pelo menos um Dos quatro cantos E deixar alguns Perseguindo O O mestre X Aí Tá? Claro que É um pouco mais difícil Do que parece Não é tão fácil assim Deixa eu ver Se foi um ataque Beleza Um ataque mata os sapinhos O problema também Que no último episódio A Da primeira vez A Scar morreu Então Deu Deu uma bostinha Aí Não era pra você Tá vendo Ué Tá Então assim Eu não sei Como eu vou fazer Eu tô falando Aqui pra vocês Que a partir dessa aqui Eu já estou gravando Provavelmente Eu não sei Se eu cortei O episódio inteiro Tá? Eu não sei Se eu cortei Certas partes Eu vou ver isso Na hora da edição Pra não ficar Muito grande Tá? Mas basicamente É isso Agora Essa aqui Vai ser fácil Beleza O esquema É não deixar As armas Chegarem nele Tá? Então você tem Os dois aí Pra proteger E o resto Pra ficar Impedindo Que as armas Cheguem até ele O certo Seria Quem tem Maior movimentação Mas é uma batalha Que vai demorar Muito E também Eu não posso Deixar Todos eles Perto Perto do chefe Senão Ele usa Um ataque Ferrado Em área E eu morro Né? Então assim Muito provavelmente Houve muitos cortes Eu não sei Se eu cortei Sinceramente A primeira parte Mas beleza Se eu não cortei A primeira parte É isso Ele fica invocando Se eu fico Perto dele Ele usa um ataque Que me dá Muito dano E dispara Todo mundo Invoca Os seis bichos Mais ou menos Tá Então Eu praticamente Cortei Porque eu fiquei Uns 30 Ah eu vi Um paparazzi Eu vi uns 30 Uns 30 minutos Só nessa parte Tá Então aqui A gente vai fazer Do modo correto Eu vou deixar Dois atrás deles Não vou mais Usar o red Para chamar eles Para ajudar Só que Então Infelizmente Nem todos Conseguem matar Em um hit Então Eu vou ter Que Eu vou ter Que deixar Mais de um Nos cantos Né E não posso Ficar Aliás Eu acho Que não é Muito legal Eu ficar Atacando ele Com milim Então é melhor Eu atacar Eles O chefe De longe Tá Então vamos lá Basicamente Eles sempre usam Me trago uma arma Para cima né Deixa eu colocar O jet Aqui para cima Já Eu mais ou menos Não preciso Que a amarela Fique aqui né Eu esqueço De andar Cara Eu esqueço De andar É Esse Counter Não é Muito legal Tá Mas beleza Até aí Não tem Nenhum Problema Vamos lá Impedir que as armas Cheguem Claro Eu acho Que ele vai querer Se transportar Para o meio Vamos lá É Na verdade Deixa eu ver Uma coisa É Como o azul Ele tem tiro Múltiplo Então eu vou Colocar ele Sempre para matar Aqui Ótimo Vocês viram Que é mais ou menos Isso aqui É só ficar Protegido Mesmo E tomando cuidado É O certo Seria eu mandar O azul Mesmo Atacar o chefe Tá E ele é inútil Sem chegar A arma A arma Do portal Aquela ali Ela cria Portais Que também Essa aqui É a portal Da valve Esse cubinho Preto Não sei O que ele faz Tá Mas assim Tem que pedir Que chegue De alguma maneira Tá Então vamos lá Não Vem pra cá Beleza No próximo Ele mata Vamos mandar o Red Lá Perseguir Eles Ah não Beleza Tô conseguindo Tô conseguindo Vamos lá Red Você consegue Chegar ali Não Oxi Daqui Ele atacou Beleza É Agora tem Três Aqui Isso é Um problema Mas ele está Aqui Para impedir Que eles Passam E aqui Também Tem Um Outro É Uma batalha Que demora Acho Que eu consigo Deixar um Aqui Pelo Menos E Atingir Ele Porque Ele está Perto Da Entrada Porra Ele pegou A arma Dali Cara Tá O esquema Dele Também É Que ele Usa A arma Uma Vez Só Tá Vou Deixar Você Aqui Red Eu Vou Ficar Atacando Você Vai Ficar Aqui Vem Pra Cá Vem Pra Cá Você Vai Ficar Aqui Puta Merda Não Consegui Destruir Agora É Você Realmente Vai Ficar Aqui Ah Não Chegou A Portal Dele Tá Beleza Tá Tá Pertíssimo Ah Como Iniciou No turno Ele dá 100 De dano Ali Então Beleza Amarelo Vai Ficar Aqui Já Já Consegui Dar Um Dano Nele Aqui Essa Batalha Vai Demorar Mesmo 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 Agora Você Vem Pra Cá Não Consigo Atacar Né Mas Acho Que Consigo Destruir Isso Aqui Agora Isso Perfeito Já Consigo Também Te Curar Ótimo Então Vamos 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 Destruir Os Inimigos Agora Pessoal Grace Repite Sempre Fazer A Mesma Coisa O Bom É Que Assim Eu Estou Dando Uma Cortada Para Não Ficar Muito No No Vídeo Que Já Está Com Uma Hora Já Ah Tá Não Posso Ah Não Dever Ter Usado Um Tiro Muito Ah Beleza Matou Que Importa Ah Ah É Verdade Vamos Ver É Uma Boa Tá Aí Uma Boa É Isso Aqui Eu Vou Ter Que Deixar Aqui Mesmo Não sei Meu Vou Ficar Aqui Enquanto Eu Não Fizer A Trigger Vamos Dizer Assim De Usar Posso Estante Só Para Garantir Enquanto Eu Não Fizer A Trigger De De Colocar Todo Mundo Ao Lado Dele Para Ele Poder Usar O Ataco Em Que Ele Volta Um Monte De Monstro Ah E Não Deixar Chegar A Arma Nele Eu Acho Que Ele É Inútil Tá Tá Não É Tão Forte Dois Tauta Aí Ferrou Né Meu Meu Eu Vou Tentar Matar Esse Estranho Próximo Tá Então Vamos Ver Beleza Deixa Eu Ver Agora Eu Já Tô Com As Curas Eu Não Quero Chegar Perto Dele Posso Chegar Aqui Atacar Ele É Que Tem Dois Ao Redor Dele Então É Muito Legal Deixar Né As Armas Não Vão Chegar Até Ele Beleza Ele Já Morreu Ali Dele E Dele 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 Matar Esse Aqui Vem Aqui Flash Mata Todos Eles Tá Aí Lascou Um pouco É Tudo Bé Vem Dando Dano Nele É Você Que Tá De longe É Poli Então Aí eu vou tacando nele E... Deixar esse aqui, né? Não, melhor não Eu não quero que ele Que ele tenha trigger no ataque Não, não Ufa, não chegou perto Quer dizer, chegou perto, mas não chegou nele, né? Hum... Eu não sei o que que isso faz Ah... O que que isso faz? Eu realmente não sei o que isso faz Ah... Tá Deixa eu colocar ela aqui um pouquinho atrás Cara Será que isso aqui dá um dano muito forte? Eu não tenho como cancelar, então Orra! Orra! Beleza Beleza Até aí não tem problema nenhum É bom que eu empurralhe ele aqui Aí eu venho aqui Ótimo Eu deveria ter curado com o Gaider, mas tudo bem Beleza, deu tudo certo Só um morreu Eu só tenho que tomar cuidado agora Para os demais morrerem Não posso deixar esse... Esse cubinho preto chegar, hein? Vamos lá Beleza Com o Amarelo eu consigo matar Com o Amarelo eu consigo matar Com o Azul também Deixa eu vir aqui com o Vermelho Não vou arriscar Não vou arriscar por tal que aí vai tirar minha... Minha atenção perante a ele Beleza Beleza Agora que eu consigo usar um chute rotatório Estonteante Ahn E vou dando um dano nele É assim que a gente vai fazer Eu preciso me curar Vamos lá Beleza Os três ali em cima eu vou morrer, né? Ó Ótimo Tá Ahn Eu não tenho Tá Eu acho que eu consigo Não sei Vamos ver Eu vou com esse Se eu tiver o tiro Eu vou com... Apesar que ele tá com bateria fraca, né? Vou tentar fazer o seguinte Ele chega... Puta, ela não chega Ahn Ah, vai trazer a arma portal pra ele Tá Ai É aí, meu amigo Vai, lascou Tomara que não chegue até ele Isso Não chegou Ótimo Beleza Os dois ali já vão morrer Essa batalha aqui tem que prestar muita atenção Vem aqui Tá Ele não tá mais com bateria fraca, então Ótimo Vem aqui Tá no range Beleza Ah, ele tem uma boa área, né? Será que aqui... Eu acho que não vai dar pra ele ver Vamos ver Vamos ver Tá, aqui Beleza Eu mato eles nessa Ah, não Eu nunca vi ele fazendo isso Que porra é essa Ahn... 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 Agora eu acho que já foi Agora eu acho que já foi Posso reunir todos eles Já vou bufar Ótimo Eu acho que não é muito legal deixar todo mundo junto Mas pelo menos eu ganho um buff aqui, né? Eu acho que ele vai ser muito forte, cara Ahn... 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 Puxa até três de distância, né? Um, dois, três... Um, dois, três... Ahn... Ahn... Não tem... Então vai ter que ser com ele mesmo Aí eu venho aqui Dou uma purinha aqui Tá... Beleza Qual é o que ele vai fazer? Ele vai jogar pra longe Ok... Parem de se levantar? Não Parem de se levantar? Parem de se levantar? Parem de se levantar? Parem de se levantar? Não Terceiro? Porra Chega, né? Obrigado Será que já tem finish aqui nele? Não, mas se não tiver... Vou ver uma coisa Ahn... Já posso chamar todo mundo Ahn... Então eu vou pegar Eu vou vir pra cá Eu acho que agora já era Isso! Finish! Então tá... Vou pegar o jet Vou vir aqui Vou chamar todo mundo Tá... Ótimo, ótimo, ótimo Eu pensei que ele ia dar Pensei que ele ia dar Mas vai dar sim E... Acabar com ele E... E pronto Eu acho que é só isso Derrote o monstro chefe com ataque finalizador Bestas Bestas Fracotes Verbes Vocês realmente acham que podem me derrotar? Eu sou o mestre do universo E vocês estão todos condenados Vixi Sério? Tipo? Sério? Segunda vida até aqui? Acho que eles realmente deixaram esse negócio de sentar e bem perto da realidade Vocês tem muito coração e amor, Chromosquad Devemos achar coragem e mesmo sob pressão para podermos nos erguer e continuar lutando pelo que acreditamos Bip, 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 bip Um alarme super alto começou a ecoar ao redor da espaçonave quando todas as forças do vilão-x convergiam para a sala Ah, de novo, cara Ah, não, tem muito monstros aparecendo por aqui Porra Vai formar um triângulo nessa porra? Que pariu, hein Caraca, velho Sério que eu vou ter que lutar de novo Nós conseguimos lidar com todos Agora vá atrás do vilão-x X, né? Eu acredito em vocês, Chromosquad Nós não viemos longe assim para falhar Há tantas pessoas que nos ajudaram e ainda nos ajudam Tantos que acreditaram em nós mesmo sabendo que éramos apenas dublês O projeto do Kickstarter, todas as pessoas da Terra, nossa audiência, nossos fãs E todos vocês também, Xerifs do Universo Nós estamos aqui por uma razão, vamos lá Essa é provavelmente a última vez que vamos chamar o nosso Mega-XLF Se seguimos nossos corações, então esse não será o do nosso fim Eu acredito em cada pessoa do Promissifad, nós podemos fazer isso Mega-Power ativar Agora é a última faca Eu acho Quatrocentos e oito mil de vida Puta que pariu Nossa, já deu o minção Que legal Pff... Pfff... Pff... É sério isso? Caralho... Não vou conseguir dilutar esse bicho nono, velho Vou ter que defender Ai Se não me matar né Forra Mais uma vez Usaremos nosso poder dos fãs Eita o que você está vendo? O mundo inteiro acredita em nós Está sobrecarregando todo o sistema Agora estamos Imbatíveis Caralho 998% Olha eu acho que eu não vou errar Mas tudo bem Que da hora cara Já sabe como é que eu vou te matar né Então toma 267 mil Caralho Que foda Mas será que acabou mesmo? Minha vida continua a subir A batalha para terminar todas as batalhas O Providão X foi finalmente derrotado por Chrome Squad Mas Chrome Squad Ainda precisa achar uma maneira Para voltar e atuar Uhul Bom trabalho Mas vocês ainda não podem Contagem regressiva para destruição total Ah não Uma contagem regressiva para a explosão de espaço Isso é tão clichê Mas como nós vamos voltar para a Terra? A torre da TV ainda estava fincada nessa espaçonave Nós precisamos achar os xerifes do universo Ou eles podem nos achar Tá beleza contando Vocês estão bem? Sim nós conseguimos lidar com todos os monstros Enquanto vocês lutavam contra o Vlão X Nossas naves estão nos esperando lá no hangar Vamos rápido Porque não temos tempo a perder Maravilha Isso é exatamente o que precisávamos Dezenove Tá Corra Chrome Squad Corra E os câmeras Agora que tudo isso acabou Será que a Terra finalmente terá paz? Quem sabe O mal sempre volta num momento diferente Com diferentes configurações e dificuldades Mas vai dar tempo? Que pariu Mas ficou legal Com a ameaça alienígena derrotada Chrome Squad volta para casa com os xerifes do universo Bem-vindos de volta Chrome Squad Defensores da Terra Nós encontramos novamente o poder da imaginação Obrigado por jogar A Hero Fraud Spencer Hero Tourist Hero Vamos vermos todos os achievements Bom pessoal Esse foi Chrome Squad Eu recomendo muito a compra A jogatina desse jogo Achei muito bom Principalmente porque é feito por uma equipe BR Então tem muitos memes Muitos jardões aí que nós conhecemos Sinceramente eu achei muito legal mesmo Olha tem boss aqui que eu não lembro de ter visto Mas achei muito bom Ele não é caro Talvez saia o 2 Eu não sei Tem que acompanhar o Twitter do Behold Eles tem os adicionado Nós também temos eles Mas sinceramente Eu achei muito legal O esquema de estratégia De todos os gráficos A animação E principalmente O nosso gentilho brasileiro aqui Completaram o jogo De uma maneira muito legal E sem falar que é um jogo rápido Não é difícil E ele também é bem interativo Então fica muito legal Então fiquem aí com os créditos Tá E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Meus curtir Compartilhar Se inscrevam no canal Para ter mais Se vocês quiserem Claro Para ter mais Informações de vídeos Que é lançado Não percam as lives E claro Críticas Comentários Sugestões Deixem aí nos comentários Para podermos Conversar e debater A respeito dos jogos Então Muito obrigado E fiquem novamente aí Com os créditos Se inscrevam no canal O pessoal Esse é um agradecimento De todos os kickstarters Então vou colocar Que sai dos créditos E beleza É isso Então novamente Muito obrigado E até a próxima